É Pedro Alves, chama a menina Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei porque Ela me respondeu, quero dançar bola beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei porque Ela me respondeu, quero dançar bola beijando Hoje eu mato meu desejo e também mato o desejo dela E foi a noite inteira assim, ela é grunda de mim Porra, mas cê porra, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar bola beijando E foi a noite inteira assim, ela é grunda de mim Porra, mas cê porra, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar bola beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei porque Ela me respondeu, quero dançar bola beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei porque Ela me respondeu, quero dançar bola beijando Hoje eu mato meu desejo e também mato o desejo dela E foi a noite inteira assim, ela é grunda de mim Porra, mas cê porra, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar bola beijando E foi a noite inteira assim, ela é grunda de mim Porra, mas cê porra, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar bola beijando Fala comigo, bebê Pedro Alves Mora Esquerdas Bar Patrocínio Oficial